Cheguei maravilhosamente aqui no Parque Floresta Fóssil, onde está havendo construções, onde está sendo realizado projetos de ampliação e desenvolvimento do parque. Olha lá, as obras iniciaram-se já há algum tempo e vamos já já dar aquela geral bacana. Hoje nós vamos explorar lados inusitados. Olha lá, vai ser um grande museu, talvez o maior museu fóssil do Brasil, quem sabe? O maior museu com espécimes raríssimas existentes somente aqui, chiquérrimo. Olha lá, implantação da infraestrutura do Parque Floresta Fóssil, execução 360 dias. O valor da obra, R$ 11.049.918,43. R$ 11.049.918,40. Incrível a capacidade de notificarem até os centavos. E vamos fingir que acreditamos nessa contabilidade exata. Ainda mais vindo da Prefeitura de Teresina, uma gestão integrada com o povo. Acredita, doutor Pessoa? Olha cá, o certo é que as obras iniciaram-se, está tudo em atividade. Olha cá, a estrutura bacana, sólida. Vê-se que tudo está sendo feito com esmero e por uma equipe capacitada. Muito material, muito ferro, muito concreto. Vamos subir aqui para vermos esse pedaço aqui que parece ser o mais importante da obra. Tem escadas, tem rampas. Não conheço o projeto mesmo, não vi no papel. Mas dá para nós já imaginarmos o que vai ser feito, olha. Vamos mais até lá na frente, por trás dessa obra aqui. É onde corre, onde existe aquelas corredeiras. Lá que já filmamos anteriormente. Onde mostra um pedaço muito bonito do rio Puti. Juntamente com o desenvolvimento do bairro Ilhotas. É um conjunto harmonioso. Imagens maravilhosas eu já fiz aqui do Parque Floresta Fóssil. Que está sendo revitalizado. E com grandes novidades. Olha que bacana. Deixa eu passar aqui, desviando das escadas. Olha, e é um grande bosque, gente. É gigante. E hoje nós vamos passear no lado inédito. Nós vamos para o lado de lá, onde não exploramos ainda. Temos tempo, disposição e satisfação em estarmos juntos. Vamos descer novamente. E fazermos com minúcia esse nosso passeio. Tardezinha quente aqui em nossa terrinha. Maravilha. E eu já vou descer pela rampa. Eu amo uma rampa, olha. O grosso, o bruto está feito. Olha lá, nossa avenida. Essa aqui já é a Cajuína. É quase que encontro Cajuína e Raul Lopes. Lá o circo, já estivemos, o Kroner. Olha lá, ainda está armado. Muito bacana. Olha aí a dimensão. Foi rápido, gente. Até rápido. Vamos torcer para que fique realmente como projetado. Aqui existe assim um subsolo. É uma... Essa plataforma elevada, olha. Modernosa, gente. Modernosa. Modernidade aqui no parque. Floresta fóssil. Vamos dar uma voltinha aqui. Tem uma passarela por ser construída. Vamos ver também. Nós estamos em pleno canteiro de obras. Olha cá. Pena que eu não tenho em mãos um projeto para nós termos a... A visão futura dessa grande obra aqui, olha. Mas quando for inaugurado, com certeza estaremos aqui juntinhos e vibrante. Vamos saindo aqui do canteiro. Olha. Ai, tem aqui, olha. Aqui tem uma gravura. Mais ou menos, olha. De como vai ser. Eu estou contra o sol. Mas estou sendo para que esteja focando bem direitinho. Olha, mais ou menos isso. Agora vamos aqui pela lateral. Tudo em paz. Tudo tranquilo. Eu me sentindo seguro. A equipe já está me reconhecendo. Antes, claro, eu pedi autorização. Faço como tem que ser feito. Agora, quando é necessário uma aventurazinha mais, digamos, arriscada, eu faço também. Vamos seguir aqui. Vai ficar bacana. Se fizerem... Se fizerem com esmero e prosseguirem fazendo a manutenção, a segurança e a divulgação, aí tem tudo para ser sucesso. Caso contrário, fica que nem os outros parques e tantos parques e praças que ficaram abandonadas e esquecidas e entregues aos vândalos. Olha, aqui tem esse bosque. Lembra o bosque da... da Chapeuzinho Vermelho pela estrada. Fora, eu vou tão sozinha. Levar esse doce para a vovozinha. Ela mora longe. O caminho é deserto. E o lobo mau está aqui por perto. Mas a tardinha é alarantente. E com a vovozinha seguirei contente. Gente, olha aqui. Aqui, olha, é uma base para que aconteça a confecção de uma passarela aberta e disponível para os visitantes desse pedaço aqui do Parque Floresta Fóssil. observa-se que lá do outro lado, olha, já está em obras. Essa passarela atravessará esse buraco aqui, olha. lá embaixo, lá embaixo, não é um rio, não é um corrego natural, é um esgoto a céu aberto. Somente isso. Mas, já que existe e é uma forma de dispersar boa parte das águas sujas do bairro dos noivos e outros bairros adjecentes que seja feita a passarela que nós atravessaremos atravessaremos maravilhosamente. nós estaremos com certeza na inauguração dessa revitalização dessa sacudida dessa evolução aqui no Parque Floresta Fóssil. E olha, já tem até cascata, gente. O barulho é de uma cascatinha natural. Pena que é água poluída. Bem, meus amores, aqui eu fecho o vídeo enviando-lhes beijos. Feliz por estar registrando mais uma etapa, mais um parque teresinense e na expectativa de voltarmos na inauguração. Claro, vamos aguardar. Um grande beijo e até a próxima. não esqueça o like, compartilhe, comente que dessa forma eu ficarei contente. Um grande beijo. Bye!